Eu me apresento em alto e bom som, pra que todos possam ouvir Cara sagaz e cascudo direto do andar aí Eu vou do M para o A, para o R e para o C Para o E, para o L e para o O, espaço D Dois, sempre representando hip hop Não tem Faustão nem do Bu, eu sou o primeiro do Ibope Revolução eu vou fazer de maneira diferente Tiro ódio do coração e tento usar mais a mente Botam barrigas no caminho, mas sou persistente Posso cair, mas me levanto e sigo em frente Segura bronca, dondões e mantenha calma Se eu vacino é um filho da puta, rouba minha alma Entra Fernando e sai Fernando e quem paga é o povo Que pela falta de cultura, bota nele de novo E paga caro, com corpo e calma E entrega na mão de um pastor Pra ver se salva com a barriga vazia Não conseguem pensar, eu peço proteção a Deus E a Oxalade, plantaria que eu sou E tô na linha de frente, Rio de Janeiro, fim de século A chapata quente Vários irmãos se regalem bom em frente Vários também escrevendo sua mente Eu sei bem, quebra corrente onde posso Replanto a minha semente Cafareta nunca tomam de quem tem Entretadores, senhores que mantêm Esperem sentados a rendição Nossa vitória não será por acidente Vou tá rimando na batida, compadre É só pra quem pode Corpo fechado, rimaciza, compadre Ninguém me fode, o povo bate forte Só escapa quem tem sorte Misturo hip hop e samba com sangue da zona norte Tão impressionante quanto o b-boy rodando Não deixo queimar o meu filme Eu tô sempre me valorizando Revolução, quem sabe faz na hora e fica antenado Tem tudo que reluz é ouro e nem televisão Tô aqui de passagem mas não vim a passeio De ciclos em ciclos percorro meu caminho sem receio Meu discurso tem recheio Acerto em cheio e creio Que nosso destino final é estar em paz No seio do universo, campo de visão aberto Minha serenidade conserto conversas Converso com meus netos como preto velho que sou Sei de onde vim, sei pra onde vou Na moral, com papel e caneta te forneço material Pra feitura do seu alvará de soltura espiritual Não cesse suas preces Pensamentos negativos são como fezes Infestam todo lugar A procura de alguém que os considere Que os preze Por isso derrete informações destinadas no seu leg E siga para o alto Eu sou o hipnótico dos tebe Eu leva a vida então sou levado por ela Na luta o meu guerreiro nunca amarela Pra me poder crescer Não me deixe enlouquecer Só você sabe o que é melhor para você Eu ergo o peito e vou em frente na parada Eu sou controlado e tomo com a malabada Eu sigo meu caminho Tranquilo e sozinho Eu mato a culpa e ainda dou nem condoninho Eu quero agradecer Vários irmãos se recordem vão em frente Vários também escapizam sua mente Eu sei bem, aquela corrente onde passo E pronto a minha semente Grafaiotos nunca tomam de quem tem Predadores, senhores que me entém Esperem sentados, a retição Nossa vitória não será por acidente Represento que sou com quem andou de boa Tá subendo o caminho que passo em rio Represento que sou com quem andou de boa Tá subendo o caminho que passo em rio Tá subendo o caminho que passo em rio Tá subendo o caminho que passo em rio Rui Tchau Tchau Tchau